Fala galera, tudo beleza com vocês? Bruno aqui de novo, hoje eu estou gravando dois vídeos em sequência Um sobre Forex, introduzindo para vocês o Forex semanal, não deixe de acompanhar Vai ser um novo programa que eu vou estar colocando para vocês um vídeo por semana Sobre três ativos de Forex pelos quais eu estou de olho em negociações Dando stop loss, gatilho e também o alvo Mas esse vídeo aqui vai falar sobre uma coisa diferente, uma coisa da BMF, Bovespa Essa é a plataforma nova Flash Chart Então a XP, para quem é cliente de XP, eu sou Nós temos aí mais de um mês, um mês e pouquinho grátis Até setembro nós temos a plataforma gratuita pela XP Então se você quer salvar uma graninha, se você quer economizar e também conhecer essa nova plataforma Eu acabei de assinar, eu vou estar utilizando essa semana E vou mostrar para vocês o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim Nesse vídeo aqui, na minha primeira análise Acompanhe Muito bem galera, vamos para a primeira parte então Do gráfico, falando sobre o Flash Chart Eu dei a introdução para vocês Hoje é o primeiro dia que eu estou utilizando Vai ser o primeiro dia que eu vou estar falando um pouco sobre Eu vou falar primeiro dos pontos positivos Vou elencar três e vou explicar cada um deles Eu achei muito legal o manejo de risco e a estratégia Ou seja, a definição de estratégia do Flash Chart é muito legal Que seria nessa aba aqui A ordem OCO, para quem está mais familiarizado com o Profit e com o Trid Então esse é o primeiro ponto, manejo gráfico e manejo de estratégia O outro ponto eu coloquei como rapidez operacional Quando eu defini minha estratégia e ela foi startada Aqui eu fiz um scalp de venda que não deu certo, como vocês estão vendo Mas eu defini na minha estratégia, por exemplo Que eu iria para o break even após seis ticks e após quatro ticks Que o trade fosse a meu favor E ele foi a meu favor exatamente Esses seis ticks E os dois break evens aqui foram acionados com muita velocidade Tanto que o meu resultado foi positivo Não saí vendedor Perdão, saí vendedor Foi nessas setinhas aqui Eu consigo mostrar para vocês Eu vendi aqui em um ponto que eu tinha E o trade foi a meu favor Já pegou o break even aqui Quando ele voltou para me estopar Eu já estava totalmente fora da operação Ou seja, se você luta contra o emocional No trade, você não sabe se estopa ou não estopa Estopa na mão Cara, essa estratégia vai muito bem De break even E a plataforma Flashchart executa Pelo menos executou Eu operei três contratos Muito rapidamente Não tive dor de cabeça nenhuma Então, muito bom A outra é exatamente essa rapidez operacional Como hoje é o primeiro dia Eu estou satisfeito com a rapidez Com a qual as minhas ordens foram executadas Então, um ponto muito legal É dar muita segurança Para uma plataforma ter rapidez e agilidade na execução O outro e último ponto positivo que eu encontrei hoje Foi o manejo do gráfico Ou seja, eu consigo aqui com o scroll Com o meu botão esquerdo do mouse E movimentar para cima, para baixo, para o lado Ele me avisa se tem ordens fora do meu campo de visão Ou seja, eu tenho uma facilidade muito grande De movimentar o gráfico De ver, de repente, um passado bem longo Ou dar um zoom mais específico para scalping Eu consigo alongar E também comprimir os candles Então, eu achei isso muito legal Gostei Consigo mover para a direita Deixar bastante espaço aqui na direita Vai ser legal para fazer vídeos para vocês Desenhar aqui Muito bom Gostei Ponto positivo E agora eu vou falar para vocês Do manejo de estratégia Rapidamente Que foi o primeiro ponto Então, no Profit Chart Como no Trid Faz muito tempo que eu não uso o Trid Mas eu acredito que tenha também Você pode aqui definir a porcentagem Da sua saída E também o seu gain e seu loss Quantos ticks você vai pôr de distância Entre o seu gatilho em relação ao seu gain E o seu gatilho em relação ao seu loss E o Flash Chart Assim como o Profit Chart É muito bom Muito bom Essa estratégia E eu achei ele até mais simples Para definição de Breakeven Eu, às vezes, tive alguns problemas Para colocar no Profit Chart O Breakeven Ele, às vezes, executava de forma errada Ou eu não entendia muito bem O quanto eu tinha colocado Ou como ele ia ser acionado Já no Flash Chart Ele é muito mais intuitivo Então, o Breakeven aqui Ele foi acionado após 6 ticks 75% da minha posição Foi acionado após 6 ticks ao meu favor E 25% foi acionado após 4 ticks ao meu favor Então, como eu mostrei aqui para vocês Eu tive um trade aqui Que saiu no lucro mesmo Ele dando errado Então, é interessante É uma proteção muito boa Como eu falei Seu psicológico fica tranquilo Essa plataforma funcionou nesse quesito E aí, eu coloquei Pós-Breakeven acionado Esse ajuste Ele significa quantos ticks ao meu favor Esse Breakeven vai pular Então, eu coloquei tanto para um Como para outro Um tick Então, eu saí a um tick Do meu Da minha entrada E consegui Esses R$6,00 que vocês estão vendo Então, muito interessante Para finalizar o ponto positivo Bom, interessante falar também Aqui o acompanhamento das Das suas ordens Bem como o seu controle de posição Muito bons também Claros, simples, didáticos Acho interessante para o trader Estar iniciando Uma plataforma gratuita Até setembro Vale muito a pena Por esses quatro pontos E agora eu vou falar Dos pontos negativos E os pontos negativos Eles pegam exatamente No meu tendão de Aquiles Eu sou um cara Que utiliza muito Fibonacci Certo? Não Fibonacci retração Mas Fibonacci projeção Eu sou um operador De simetria Então, quando eu fui utilizar Aqui as projeções De Fibonacci Eu percebi um primeiro problema Por exemplo Vamos supor que eu quero Comprar aqui embaixo Nessa projeção Aqui deste Nessa simetria Vai dar um R$660 E eu não consigo Quando eu clico duas vezes Aqui para configurar O meu Fibonacci Eu não consigo Por exatamente Onde o meu 0% Está localizado Ou seja, aqui E onde o meu 100% Está localizado Ou seja, eu não consigo Definir exatamente O ponto Certo? Tem que ser manual O topo aqui Quanto que deu? Deu 935 Mas eu não consigo Definir exatamente Aqui, ó Certo? Eu não tenho Essa definição Quando eu clico aqui Para tentar Configurar O meu Fibo Eu não consigo Então, eu achei Um pouco ruim Essa configuração Vou mandar um e-mail Inclusive para eles Aqui no decorrer da semana Sugerindo, olha Deixem aqui um campo Para que eu possa Para que eu possa Colocar, olha Eu quero usar o porcento No 76960 Por exemplo Entendeu? Então, é muito importante Para mim E isso não somente Para o Fibonacci Projeção ou retração Para todos os estudos Por exemplo Uma linha horizontal Eu não consigo Configurar um ponto exato Dela Não tem aqui, ó Eu vou ter que ir na mão Aqui no gráfico No caso, né Definir esse ponto Então, eu acho interessante É um detalhe É Mas com um operador Chato que nem eu Faz falta A outra dificuldade Que eu tive É justamente De você Tirar o fundo Dos Fibonacci Por exemplo Traçar um Fibonacci Retração Ops Traçar um Fibonacci Retração Daqui Aqui, por exemplo Esse fundo Coloridão Eu não consigo Tirá-lo De jeito nenhum Certo? Eu cliquei aqui Em cores automáticas Dá uma melhorada Mas mesmo assim Ele fica Fica meio chato Se puder Adicionar aqui Tirar fundo Eu vou achar Muito legal Então seria Outra Outra dica Mas dicas Simples Estéticas Tirando a do Fibonacci Que realmente É uma coisa Que eu utilizo E gosto De ter o ponto exato Ali como eu falei Eu estou Utilizando o Trading View Para saber Que é o 78.165 A minha entrada De venda Certo? Mas por que? Eu tenho exatamente O Swing High Swing Low Exatamente O Topo e o Fundo Então é interessante Os caras adicionarem Esse tipo de informação Beleza? Fico por aqui Infelizmente o Trading Não vai rolar Enquanto eu gravo Mas se rolar Eu faço um volume 2 E durante a semana toda Vocês vão ver Esse gráfico diferente O gráfico do Flash Chart Beleza? Essa é a minha primeira review De alguns pontos 3 3 a favor 4 a favor E 2 contra E a gente vai Eu vou atualizando vocês Conforme eu vou descobrindo Novas funcionalidades Caso eu envio um e-mail E eles respondam Vocês também vão saber Da resposta aqui Beleza? Um grande abraço A gente fica Até A gente fica não Eu desejo vocês Uma ótima tarde E até o próximo vídeo Tchau, tchau